Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, consultora Tapaué. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que eu amo fazer pra vocês, que é o Abrindo Caixas da Semana 30 da Vitrine 8, gente. Corre pras promoções que já está acabando, só temos mais duas semanas e vamos... Antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês do batom que eu estou usando hoje, que é o da Nutrimagics, é o Cherie. Gente, esse é aquela tecnologia que veio o imã, ó, tá vendo? Pra se você colocar na bolsa não ter problema de manchar, ó, tá bom? E esse é o batom que eu estou usando hoje, ele é maravilhoso, gente. E na minha caixa eu fiz dois pedidos, que foi no meu nome e no nome do Marcelo, tá? Viu um jogo de vitrine da Vitrine 9, tá bom? Já pedi um jogo pra ir vendo as promoções, tá? Vieram os dois boletos e como sempre eu vou continuar falando pra vocês, quem quiser, se sinta à vontade pra pagar meus boletos, eu não vou me cortar, tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, gente, porque foi bastante coisa, tá? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Vou começar falando pra vocês. Os dois pedidos foi o primeiro nível de Béa, tá bom? Ô, terceiro nível, desculpa. E eu vou mostrar pra... Não vou falar deles hoje, eu pedi no meu nome, eu pedi o Béa Antecipado. Eu não vou falar deles pra você nesse vídeo, porque depois desse vídeo eu já vou estar falando o do pedido especial, o Béa Antecipado e o kit surpresa do Mega Diamante. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente disso, tá? Vou começar pra vocês falando do brinde. Eu pedi dois separadores de gema, vieram nas cores rosas. Gente, lindo, né? Só pedi dois, tá? Os dois vieram rosas, eu já tenho, então não vou ficar. Pedi dois portas-facas, tá? Vieram na cor vermelho também. Pedi dois kits de pá para patê, vieram nessa cor mint, ó, lindo. Eu já tenho também um jogo desse, então esse eu não vou ficar. Pedi dois kits de medidores de café e açúcar. Vieram branco ainda, gente, dois kits. Que é os grindezinhos que eu falei pra vocês em outro vídeo que eu dou pros meus clientes. Pedi dois kits de pegadores de frios. Vieram brancos também, ó. Dois kits eu pedi. Pedi dois descascadores de cítricos, o outro eu acho que tá em outra caixa, não tá aqui. Os dois vieram laranjas também. Gente, eu pedi as minis maravilhosas que é pra colocar comprimido pra levar na bolsa. Sabe quando você vai ir em algum lugar e você não quer levar a cartela toda, só leva o comprimidinho? Olha que fofo! Eu dou pras minhas clientes também de brinde. Depois eu vou colocar uma argolinha aqui, ó, pra elas estarem levando. Veio vermelha da tampinha branca agora, gente. Muito linda. Pedi dois espremedores de cítricos, vieram laranjas também, tá bom? Eu tô devendo aqui um vídeo no canal ainda, eu prometo que eu vou fazer o mais rápido possível. E dois portas colher, apoiadores de colher, pra você colocar a colher aqui enquanto tá comendo, enquanto tá fazendo a comida, tá bom? E eu pedi o kit especial, mas eu não vou falar pra vocês agora, como eu falei. Veio a múltipla, eu deixei o sacinho aqui dentro. Gente, maravilhoso, ó, tá? A múltipla, veio a jarra, é laranja neon, de dois litros, se eu não me engano, dois litros e cem, ó. Ideal pra porta de geladeira. Também já está vendido. Esse aqui, ó, a múltipla, essa múltipla tá vendida, eu não, foi que eu pedi esse aqui, não veio no kit inicial, eu pedi a busca porque já foi vendida. Tá bom? Vem o cestinho, e a base dela é branca e o cestinho é rosa, com a tampa rosa. É, veio a garrafa Merlot, com alcinha, tá bom? No pedido especial, essa aqui, que eu vou falar pra vocês, ela é tampa flip top, ó, ó, com biquinho. Veio, também no kit especial, o tamper redondinho de chocolate, da linha preto e branco, e o tamper redondinho de açúcar, os dois são de amêndo, tá, gente? Vou pegar aqui embaixo, deixa eu verificar a mesa. Veio esse porta cereais também, enorme. Você pode colocar sabão em pó também, tá, se vocês não queiram utilizar pra cereais, tá bom, gente? Ó, a cantinha dele, bem grandinha, tá vendo, ó? Ah, é um e dois, eu não lembro quantos litros, só não tá marcado aqui. No vídeo que eu vou fazer pra vocês, só dele eu vou explicar. Veio, gente, essa aqui, no vídeo de semana passada, eu falei pra vocês que tava com uma super dificuldade de abrir esse aqui, né? Aí eu fui pesquisar o porquê, gente. É porque ele, vocês podem levar ao micro-ondas, tá difícil de abrir. Ó, tem fervinha assim. Vou tirar o saquinho, ó, linha micro-ondas, tem um papelzinho aqui dentro. E ele, você pode transportar o alimento ainda quente, então por isso que ele é difícil, gente, pra vocês não se queimarem. É pra manter aquecido o alimento e pra vocês transportarem. Por isso que a tampa tem toda essa dificuldade de tá abrindo. Eu não sabia e eu fui pesquisar por que que a tampa era tão difícil. Vieram os três jeitosinhos, gente, que é um sucesso nessa vitrine. O vermelho, o lilás e o framboesa, desculpa. O framboesa, lilás e mango, gente. Lindo, né? É, foi isso no kit especial, tá bom? É, eu pedi dois, então veio mais uma. Tá? E eu vou mostrando pra vocês aqui o decorrer. Esses dois também, são, os dois são encomendas, garrafa preta de um litro. Os dois são encomendas, ó, tampa flip top, tá? As duas são de um litro e eu sou um funeto. Tem mais? Gente, essa aqui também é linda, que é a mesma que a roxinha, tigela toalité de 500ml. Que também está na vitrine, na promoção, ó. Linha micro-ondas. Ó, essa aqui é vermelha. Ó, vermelha, ela é toda fosca por dentro, tá vendo, ó? E a tampinha é preta, gente, ela também é muito linda, ó. Também pode ir ao micro-ondas, tá? É o mesmo modelo que a outra. Muito linda. É, os dois tampas que eu já mostrei, né? Chocolate e açúcar. Essa aqui é da minha cliente, Claudio Mar. Um beijo, Claudio Mar. E a outra é da filha dela, da Mayá. E mais duas múltiplas tem aqui, tá, gente? Eu vou colocar aqui na caixa, vai ocupando, porque tem bastante coisa aqui. É, na oferta da hora tinha essa Eco Tupper de um litro. Eu pedi duas. Uma no nome do Marcelo e uma no meu nome. As duas são amarelas. Também são tampa flip top, ó, de piquinho, tá? Esse aqui, infelizmente, eu só consegui esse jeitozinho dessa cor, gente. Eu queria ser pedido mais, mas só tem esse. Que é Marsala. Olha que lindo esse jeitozinho, gente. Super vai combinar com as minhas coisas, né? Mas, infelizmente, isso aqui não vai ser meu. É, é o jeitozinho linha freezer, tá bom? Na cor Marsala. E é a coisa mais linda. É, Pabatedeira. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu, depois eu falo pra vocês o que eu falei. Pabatedeira, gente. Eu queria que... Eu achei que viriam outras cores. Mas vieram as seis. Eu pedi cinco no meu nome, cinco no nome do Marcelo. Ô, cinco no meu nome e o no nome do Marcelo. As seis vieram marrom, chocolate. Olha que lindo. Uma dessa é minha. Como vocês já puderam ver no meu vídeo de enxoval, eu tô fazendo a coleção das Pabatedeiras. E uma dessa aqui é a minha pra minha coleção. Tá bom? Saleiro. Também o chefe saleiro. Como vocês sabem, na vitrine está indisponível. Não está autorizado a venda. E esse aqui veio em ofertas da hora. A Tupperware disponibilizou pra gente. Veio com pezinho. Mango com detalhe rosa. Olha que lindo, gente. Eu pedi três. Os três são encomendas. Olha que lindo. Semana que vem vai ter mais também. Tá bom? Vou fechar. São os dois dedinhos aqui. Deixa eu organizar aqui. Essa aqui que também é linha de freezer. Tem na vitrine pra vender. Não é essa cor, tá, gente? Essa aqui é a rosa. Essa aqui é a espaçosa de três litros. Essa cor é rosa. Combina com a tampa da Múltipla. E a que tá na vitrine é framboesa. Da cor do jeitosinho. Tá bom? Ó. Três litros pra abrir, como vocês já sabem. Começa pela aba. E vai de canto em canto pra não estragar a sua peça. Por favor, tá, gente? Ó. Três litros. Linha freezer. Cabe um frango inteiro. Vocês cortam um frango, colocam aqui e colocam pra congelar. Cabe um frango inteiro, gente. Além de deixar nosso freezer super organizado, né? Pedi dois. Estava em ofertas da hora também. Pedi essa tigela batedeira. Essa aqui vai ficar pra minha mãe, gente. Pras nossas experiências. Porque eu pedi várias da roxa e todas as roxas que eu pedi eu não consegui pegar uma pra mim. Todas, graças a Deus, foi um sucesso. Essa aqui é da maior. Ela é vermelha. Olha que linda. Olha que... Ela é toda fosca, tá vendo? E só que tem uma parte brilhante, translúcida. Olha que linda. Olha como ela é por dentro, gente. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Ela é toda polida por dentro, tá vendo? Quando você coloca os ingredientes do bolo aqui, aí você fecha direitinho. Ó. Tem que fechar direitinho, senão com certeza vai vazar, né, gente? Aí abre pra tirar o ar. Fecha de novo. Balança. E a sua massa do bolo está super... É... Junta, sabe? Aí depois você vem aqui, ó. Tira o cestinho da múltipla. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, assim, mais possível. Mais rápido possível. Aí você vem, misturou toda a sua massa do bolo. Despejou aqui dentro. Colocou a tampa da múltipla na diagonal pra entrada de ar e saída. Oito minutos no micro-ondas. Tirou. Tampou a sua múltipla. Virou. O seu bolo está pronto. Gente, vocês não têm noção. Falando assim, vocês não conseguem imaginar. Mas eu fiz duas experiências. Mais, né? Uma foi na casa da minha cliente, Joyce. Um beijo, Joyce. Que está aqui, ó. Me assistindo. Ela e a tia dela. E aí, eu fiz e foi um sucesso, gente. Tá todo mundo amando. Prometo que eu vou fazer pra vocês um vídeo mais rápido possível, tá bom? Eco Tupper Jet Black. Gente, eu pedi umas 20 dessa aqui. Foi um sucesso. Eu consegui um prato da hora. Vocês já conhecem, né? Gente, era muito lindo. Olha isso. Pedi só uma agora. E pedi mais jeitosinho. Gente, essa aqui eu vou tentar gravar um vlog pra vocês amanhã. Eu vou ter uma experiência aqui em casa de branqueamento e congelamento. Eu pedi essa daqui. Você, cliente, que vai me assistir hoje. Não perca a meia, 20 horas aqui em casa. Vai ter uma super experiência de branqueamento e congelamento. E por ordem de chegada, vai ter uma mesa aqui disponível com vários produtos Tupperware. E você vai poder escolher o seu. Então, chega sempre que vocês garantiram o melhor prêmio que tem aqui, tá bom, gente? Ó. Essa aqui é a linha Freezer, tá bom? Não vai ao micro-ondas, gente. Pelo amor de Deus. Eu já assisti muitos vídeos aqui no canal. Eu falo porque um dia eu também errei. Eu comprei um jeitosinho verde. E a moça falou assim, Evelyn, vai ao micro-ondas. Você pode levar sua marmita. E o que eu fiz? Não li o papelzinho que estava aqui dentro e levei para o micro-ondas, né? Carne de panela, gente. Vocês pensam como minha peça tá maravilhosa. Vem onde eu tô reclamando pra tá... Não, ela não vai me dar outra porque foi mau uso, tá bom? Eu pedi essas daqui, eu vou colocar ao lado. Ó, como fica lindo. Gente, pensa seu freezer todo organizado assim nessas três cores. Lembrando que aqui eles podem ficar um ao lado do outro, ó. Como vocês podem ver aqui. A entrada do ar vai circular normalmente aqui entre os jeitosinhos. Não danificando o seu produto que fica dentro. Gente, olha que lindo. Mano, lilás e framboesa, gente. É lindo. Mais um do kit especial, o porta-cereais. Mas esse aqui também tá vendido. Olha, gente. Graças a Deus. Tive muitas encomendas. Graças a Deus também, né? Ó, mais uma eco-flip top. Já tá tudo vendido, gente. Ainda amei que eu tirei a minha antes. Porque todas... Mais do kit especial. Vou colocar aqui do lado porque na caixa não tem nem mais espaço pra colocar. E essas daqui são as Freezer Ties. Gente, uma dica importante que eu não falei no outro vídeo. Deixa eu tirar o saquinho que tá aqui dentro pra vocês. Aqui, ó. Ela... Como vocês já sabem, né? Eu tiro tudo do saquinho da Tupperware. Minha cliente... Eu nem preciso perguntar porque eu sempre falo, gente. Eu abro porque se tiver algum problema na peça, eu já vou saber. Eu já faço ocorrência na Tupperware. Não adianta depois que a cliente levar, falar assim, tava com problema. Porque eu abro tudo. Todo. Do brinche pequenininho até a tigela ilumina. Eu abro tudo pra ver se não tem nenhum problema. Tá bom? Ó. Aqui, ela tem uma marcação. Tá vendo? E tem uma setinha bem aqui. Aqui a base é translúcida. Pra vocês verem o alimento que tá dentro. E aqui ela tem uma setinha. Ou seja, essa seta indica até onde você pode colocar seu alimento. Tá vendo? Que até essa marca. Porque quando a gente congela o alimento, o alimento expande. Pra não ter problema de expandir, grudar aqui. Sua vesilha abrir, explodir dentro do microondas. Ou quando você tirar, a Tupperware tem toda essa ligação. Na geladeira não, no freezer. Ela tem toda essa lealdade e boniteza, né? Pra indicar pra gente, beleza. Pra indicar pra gente até onde o produto, o alimento pode ficar. Tá bom? Pra não danificar a sua pele. Freezer time é onde tem os meses marcados. E a semana. E você vai girando, ó. Pra colocar mais ou menos em que semana do mês você colocou seu alimento. Pra não... É... Você não perder seu alimento. Não estragar. Tá bom, gente? Essa aqui é a maiorzinha de um litro. Um litro. E essa aqui é de 300ml, ó. É o mesmo esquema que também tem a setinha, tá vendo? Ó, o saquinho tá aqui dentro. Tá bom? Pedi duas de um litro. Também é pra minha experiência de amanhã. Duas de um litro e duas de 300ml. Esse aqui, como o Marcelo estava no programa Integrando Corações. Esse aqui foi o dele da semana. É o maravilhoso, o Super Turbo Chef. Gente, esse aqui, quem assistiu meu vídeo de receitinha de paçoca caseira. Sabe o quanto esse produto é maravilhoso? A base também é de policarbonato, tá bom? Não quebra, não racha, tá bom, gente? É maravilhoso. Só tem que ter cuidado porque o produto arranha. Se você não souber usá-lo perfeitamente, ele arranha, tá? Aqui vem a proteção da lâmina, tá? E aqui, ó. Tá bom? Vou guardar aqui, gente. Tentar guardar nessas caixas aqui, né? No lugar. Tem que deixar aqui do lado mesmo. Vou empurrar aqui pra frente porque não tem mais espaço, tá bom? E falar pra vocês do... Primeiro eu vou falar da atividade especial. Gente, você que é consultor sabe. Quando a gente atinge um valor nas três primeiras semanas da vitrine, a gente conquista. Não é que a gente ganha, gente. Gente, eu costumo falar que a Tapoela não trabalha com a gente ganhar. É como se fosse um emprego normal. Pra você subir de cargo na empresa que você trabalha, você tem que desempenhar bem o teu trabalho. Você tem que fazer por onde. Você ganha um reconhecimento. E a Tapoela é a mesma coisa com a gente. A gente trabalha, a gente pesquisa, a gente fala pro cliente como que se usa a peça, faz reunião, faz experiência. A gente tem aqui o canal no YouTube que também é um sucesso pra gente. A gente vende, corre atrás. Não pare, momento em nenhum. E a Tapoela reconhece esse todo o nosso esforço. Todas as reuniões que nós vamos. A Tapoela reconhece tudo isso. E eu vendi um valor X e conquistei essas três peças, gente. A linha preta e branca, tá bom? Pré-lançamento. Essa caixa de biscoitos, eu vou adiantar pra vocês que na vitrine 9 ela vai vir na promoção, gente. Aí veio, pra mim, a de chá, olha que mimozinho. É de um litro e cem. Ai, gente, também eu estou resumindo passar bem aqui agora. Um litro e cem. É da mesma medida, mais ou menos, que a de chá. De chá não, a de sal. Olha que mimo, gente. Olha isso. Ervas de... Eu vou girando pra vocês terem uma ideia. Ervas de gíbre. Olha que lindo, gente. É muito, muito mimo. Pensa só, cozinha toda com as portas mantimentos aqui, gente. Gente, é muito lindo, né? Essa aqui é pra vender, tá? Caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o meu número no WhatsApp aqui. Essa aqui é a emida de milho, também da linha preta e branca. É um litro e cem também. Olha que mimo. E essa aqui, gente, é a de biscoito. Ela é de 2 litros e 400. Olha que coisa mais linda. É um mimo da Tupperware, né? Ó, olha que delicadeza, gente. Como eu vou amar a Tupperware, né? Olha isso. Lindo, 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 lindo. E esse aqui eu conquistei também, tá bom? Meu brinde semanal, gente. Eu estou apaixonada por essa caixa Versace de 4 litros e um pouquinho. Eu tenho dois. Um meu e no nome do Marcelo. Nós dois conquistamos, tá bom? E eu vou vender com muita dorzinha assim, sabe? Um só eu vou vender, tá bom, gente? Então, por favor, que outro vai pro meu enxovar. Ó, porque uma oportunidade dessa talvez eu não tenha mais. Essa é a caixa Versace. Foi do mesmo tamanho que veio no BA da vitrine 5, se eu não me engano, a vitrine 6. Só que ela é azul, gente. Olha que lindo. Com verde. Gente, é muito lindo. Gente, já tá noite aqui, tá bem escuro. Minha caixa chegou tarde, a minha líder tava aqui ainda. A gente tava conversando. Tá bom? Beijo, Cleidiana. Olha que lindo, gente. Olha isso por dentro como é. Não vou conseguir me desapegar de uma dessa, eu tenho certeza. Pra guardar suas coisas na geladeira. Lembrando, essa peça não é um freezer pra gente. É só refrigerador. Olha que lindo. Bem verão, né, gente? Nós estamos se preparando. E olha essa forminha de gelo. Minha primeira forminha de gelo da Capoeira. Ó, aqui ela tem... É que tá com o papelzinho dela por dentro. Olha que linda. Na mesma cor que a caixa Versace. Ó. Olha que lindo aquela caixa Versace. Olha que lindo. São 14 cubinhos. E aqui, ó. Pra não ver que ela tem uma aberturinha aqui, né? Pra... O bom... O porquê que a Capoeira faz uma... Um porta-gelo assim? Porque, gente, querendo ou não, mesmo no freezer, o gelo pode pegar toda a bactéria do que tá no freezer. Então, tampada assim, ela não vai pegar bactéria nenhuma, gente. Né? Olha, pode colocar que não derrama. Tá vendo, ó? Não vai derramar. Tá? Pode encher aqui, você fecha direitinho e não derrama. E foram dois brindes semanais. Um eu vou vender e o outro é meu. O Béa... Eu não vou mostrar pra vocês, porque eu vou mostrar em outro. Tá bom? Ó, vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês. São as Ilúminos, gente. Olha que lindo. Olha. Olha que linda, linda, linda. E a... E a Jarra. E a Jarra. Ó. Olha que lindo, gente. Tenta. Você que quer reunião na sua casa, tá bom, gente? E eu vou mostrar pra vocês depois direitinho. Essa aqui já tem dono, tá bom? Ai, gente. É muito lindo. Eu amo. Sou apaixonada por essas peças. E eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente. Eu acho que é a maior ansiedade da minha casa chegar... Não, gente. Olha isso. Com certeza o Béa nesse tem que ser meu. Olha. Olha que lindo. É o Béa com glitter. Olha que coisa mais linda, gente. Que delicadeza. Ó. Essa aqui é roxo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar um só pra vocês ficarem bem curiosos. Se inscreverem aqui no canal. Ativarem o sininho. Porque quando eu postar outro vídeo... Olha que delicadeza. Cheia de brilho, gente. Olha. Que lindo. Dá pra ver? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Se eu não conseguir gravar hoje, eu vou tentar gravar um dia de manhã, assim, pra ficar bem claro. Tá bom? Olha que coisa mais linda. O Béa da vitrine 9, gente. Eu tô apaixonada. Olha essas cores. Não. Como não se apaixonar por tapaué? Olha. Olha isso. Laranja, gente. Com glitter. É a primeira peça há 61 anos lançada pra ir direto à geladeira. Pensa. Que delicadeza. Eu não leio... É... Fora do Brasil, né? Porque todas as peças são internacionais. Já tem 61 anos. E pra comemorar com grande estilo, eles mandaram as peças com glitter. Gente, é divino. Lindo, lindo. E essa saladeira aqui, gente. Olha. Vou mostrar bem detalhado pra vocês. Olha que coisa mais linda. Gente, vermelho. Olha. É muito lindo. É muito lindo. É um carmesim, na verdade. Olha, não, gente. É muito lindo. Muito. E essa delicadeza da tampa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do lado pra mostrar pra vocês. A delicadeza da tampa. Olha isso. Como se fosse um coraçãozinho, gente. Pra abrir, né, gente? Ó. Olha que linda. Ela é toda diamantizada aqui dentro também. Tá vendo, ó? Ela é polida. Desculpa. Ela é translúcia. Tá vendo, ó? Olha que coisa mais linda, gente. É lindo demais, né? Você que quer esse Béa completo, marque uma reunião aí na sua casa. Seja minha filtreã. Tá bom? E depois eu vou mostrar, falar direitinho. Vou fazer um vídeo só de Béa pra entender pra vocês. Tá bom? E antes de acabar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se aí, não sei de onde vocês são, se vai ter também. Gente, a minha Mega Diamantes aqui, que é o meu Mega, lançou uma promoção pra gente. É... Pedido... Esqueci o nome aqui da agora. Surpresa! Aí vieram duas caixas e eu pedi um no meu nome e um no nome do Marcelo. Veio a caixa assim, tá? Ó. Tá aqui, ó. Surpresa. Tá vendo, ó? Mega Diamantes. E aí a pessoa, ó. Vinha, assim, cinco produtos e um de policarbonato. Só que você não tinha noção do que vinha, né, gente? Claro, isso é surpresa. Mas, gente, olha. Eu não sei como tem gente que fala, assim, que não consegue comprar taquaiá. Porque, sinceramente, eu não consigo entender essas pessoas. Olha isso. Gente, eu não tenho palavras para explicar o meu sentimento neste momento. Ó. É... Tá aqui, ó. Pera aí. Foram dois, como... É, um no meu nome e um no nome do Marcelo. Porque só podia um como consultor, né? Gente, é muito lindo, gente. Eu não sei. Olha, eu fico... Cada dia que passa, que minha líder falou hoje para mim. Eu estou há anos na topo é, minha líder falando. Mas toda vez, toda semana que chega uma caixa para mim, é o mesmo sentimento que como se fosse minha primeira caixa que estivesse chegando. E eu tenho que concordar com ela, viu, gente? É... A emoção é a mesma. Então, tem dois. Que te surpreza. Um no meu nome e um no nome do Marcelo. Cinco peças e uma em policarbonato, gente. É elegância demais, né? Vamos lá. Vieram duas jarrinhas pequenas de um litro e um pouquinho, tá bom? Uma minha e uma dele. Ó. As duas são rosas. As duas são para vender porque eu já tenho uma, né? Veio, veio, veio a Murano, tigela Murano, Laranja Neon, gente. Olha que isso. Olha, você vai fazer um almoço em família, um jantar. Olha isso, gente. Ai, meu Deus. A tampa ficou por aqui. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Não. Aí você tem um beco glitter também, olha. Gente, é muita delicadeza. Ah, tá a power base em tudo mesmo, não é verdade? Veio a Murano, eu vou falar a própria coisa. Vou falar bem rapidinho. Veio. Vieram duas Eca Tupper. Uma no meu nome e uma no nome dele. Um litro amarelo, que nem eu mostrei para vocês aqui agora. Ai, essa aqui também, que é a minha queridinha. É a Basic Line. Vieram duas também. Uma no meu nome e uma no nome dele. Amarelo Neon. Olha, que linda. A Joyce está ali quase morrendo, porque ela é apaixonada por amarelo. Ela está ali quase surtando. Calma, amiga. Calma. Vieram duas, tá? A de policarbonato, eu vou falar rapidinho. Veio essa aqui, criativa de um litro e quatrocentos na cor turmalina paraíba. Gente, olha que coisa mais linda foi. Meu coração não aguenta. Veio a tigela, a toalité, tá? Olha que linda essa cor. Mãe, que cor é essa? Goiaba? Acho que é goiaba. Salmão. Olha que linda. Olha, gente. Muito linda. Seria quase a mesma coisa que a múltipla, só que tem a cestinha, né? Vou mostrar para vocês. Olhando assim, ó. Está vendo? É a mesma coisa, aparentemente. Porém, o que diferencia a múltipla é que ela vem com o cestinho e essa aqui não vem com o cestinho, tá? As duas vão micro-ondas, tá bom? Gente, essa cor é linda. Gente, essa cor é linda, maravilhosa. Veio essa caixa aqui, xadrez. Linda. Tem umas duas vitrines atrás, três. Na vitrine seis veio o lançamento ela e ela que veio. Gente, ela é muito linda. Linda, linda, linda. E os dois de policarbonato, gente. Olha que linda. Já está ali quase tendo uma coisa, porque ela ama amarelo. Olha, gente. Ó, duas peças em uma. Por quê? Olha, gente. Pensa. Uma serve como um bandejinha. Olha que delicadeza. Ela é translúcida, tá vendo? Transparente. Eu não sei como que vai aparecer pra vocês. Olha eu aqui. Linda, né, gente? Olha. Ai. Olha isso. Ó. Combina com a minha blusa. Eu acho que essa aqui tem que ser minha. Eu só acho... Uma mera coincidência que eu estou gravando de amarelo e vi uma peça amarela. Ó, Tapoel, muito obrigada por pensar em mim, tá bom? Pode mudar peças amarelas pra mim, que é já esse surto, mas vai ficar pra mim, né, amiga? E ó, vem o fodenzinho dentro também. As instruções. Ela vai ao micro-ondas, gente. Ela é maravilhosa. Tá? Pode ir direto do freezer ao micro-ondas. Tá bom? Ai, e essa aqui? Ai, gente. Gente, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque tudo que vem da Tapoel... Jesus, eu preciso de dinheiro pra comprar a Tapoel, é, Jesus. Minhas clientes também quiserem me presentear. Eu não vou me importar. Podem dar a Tapoel pra mim também, tá? Olha que linda, gente. Ela é uma... Eu não sei se é que... É, tá. Uma parte, ela é fosca. Doze... É... Dois litros e cem. Dois litros e cem, ela é. E uma parte, ela é transparente, gente. Vermelha. Ai. Gente, sério, olha. Eu não tenho palavras. Não tenho palavras. Eu não vou... Essa aqui eu não vou pegar a lei do desapego, tá? Essa aqui eu não vou colocar na OLX, tá bom? Mas... O Bea pode ser... Veio três peças, né? Ó, só mostrei pra vocês. Ó. O Bea pode ter o nível aqui também, tá bom? Já está vendido. Ó, uma moça me perguntou se vieram três. O que veio, gente? Ó. As três iguais, tá bom? Na revista está escrito. Na foto não está, mas na revista está escrito. Tá? Ó. Vieram as três, gente. Essa aqui tem dois litros... Dois, não. Seis litros e seiscentas. Duas de... Uma dessa aqui só, de seis litros e seiscentas. Duas de quinhentos e cinquenta ml, que se encaixam em qualquer da grande. Gente, detalhe. Eu acho que muita gente não prestou atenção. As grandes não se encaixam. Que se encaixam são as pequenas nas grandes, tá, gente? Gente, vem um porta-tudo, porta-torta, como vocês queiram chamar, de dois litros e quinhentas. E vieram três, de quatro litros e trezentas, tá bom? Então, tirando, eu não lembro o nome dela, eu não matei aqui agora pra falar, que ela me perguntou se vieram três, três e trezentas. Vem. E vem a jarra, de dois litros, tá bom? Gente, por hoje é só. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no canal. Lembrem-se que tá rolando o sorteio dos trezentos inscritos. Quando chegarem os trezentos inscritos, eu vou fazer outro sorteio aqui no canal, tá? Então, você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário aqui embaixo, tá bom, gente? Um big beijo pra vocês. Até a próxima semana. Que Deus abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.